Olá, meus amores do Integral, como vocês estão? Tudo bem? Então, na última aula a Tia ensinou um alongamento para as turmas do quarto e quinto ano. Eu espero que vocês estejam fazendo esse alongamento todos os dias, porque como nós combinamos, ele é um ótimo exercício para vocês fazerem diariamente. Eu sugiro também que antes de vocês começarem a fazer as coisas que a Tia vai ensinar na aula de hoje, vocês também façam esse alongamento que a Tia ensinou na última aula, beleza? Preparadas? Então, abre um espacinho aí na sua casa, levanta e bora começar. Então, nosso primeiro conteúdo vai ser para quem ainda não teve, aprender a posição dos pés e dos braços e para quem já viu esse conteúdo em aula, nós vamos revisar aqui agora. Eu vou começar primeiro com a posição somente dos pés, tá? Então, vamos lá. Os dois pés assim, fechadinhos, tá? Vocês precisam lembrar sempre, muito importante, de em qualquer posição, manter os dois joelhos sempre bem esticadinhos, tá? Sempre. Essa daqui é a sexta posição, o preparatório básico, tá? Abriu um pezinho para cada lado. Primeira posição, ok? Abriu, afastou um pouquinho. Segunda posição, não pode abrir muito, tá? Só um pouquinho. Puxou o pezinho para frente do outro, ó. Terceira posição, ok? O pezinho que está na frente vai escorregar só com o calcanhar, ó. Pisticou os joelhos. Quarta posição, agora a posição que eu chamo de chiplete, ó. Grudando um pé no outro. Quinta posição, juntou e esticou os joelhos. Ok? Essa é a posição dos pés. Agora vamos para a posição dos braços, tá? Aqui embaixo, preparatória básica. Aqui na frente, primeira posição, não é muito aqui em cima, tá? É na direção do nosso umbigo. Abriu. Segunda posição, subiu só um braço. Terceira posição. O outro aqui na frente, ó. Quarta posição. Subiu e encontrou lá em cima. Quinta posição, ok? Vamos agora para a nossa segunda atividade. Eu vou passar aqui uma sequência bem básica de tendir. Mas o que é isso, tio? Então, significa dentilizar, arrastar o pé no chão. Eu costumo dizer para as minhas alunas que a gente tem que imaginar que tem uma moeda no nosso dedão e a gente precisa levar ela até lá na frente ou até o lado ou até atrás e trazer ela de volta também quando a gente termina o movimento, tá? Vai depender da direção. Se o seu tendir for devant, que é para a frente, à la seconde, que é para o lado, ou derrière, que é para trás. Tá ok? Então, a tia vai deixar um desafio para vocês fazerem aí da casa de vocês. Começando na primeira posição, vocês vão fazer tendir, ó. Vai escorregando até chegar na pontinha do pé e volta para fechar escorregando também. Tá ok? A mesma coisa ao lado. Foi, voltou, atrás. Foi, voltou, tá bom? Vocês vão fazer essa sequência. Duas vezes com a perna direita e duas vezes com a perna esquerda. Lembrando sempre que eu não posso tirar o meu pé de onde ele está e colocar ele lá na frente. Tá errado. Eu preciso deslizar. Deslizei, meia ponta, pontinha. Voltei, meia ponta, fechou. A mesma coisa ao lado e atrás. Ok? Duas vezes com a perna direita, duas vezes com a perna esquerda. Então, meus amores, vamos para a última parte da nossa aula. A tia fez uma sequência com uma música do filme da bailarina, tá? A tia vai mandar junto com o vídeo da aula o link com a música para vocês irem direto para a música certinha, tá bom? A tia fez com muito carinho para vocês. Então, eu espero que vocês passem, repassem, ensaiem bastante e consigam aprender essa sequência bem legal que a tia montou. Mas, lembra, pede para alguém filmar você fazendo essa sequência e manda de volta para a tia, porque a tia está doida para ver vocês fazendo balé, jazz, dança daí da casa de vocês. Porque lembra, né? Quem dança é muito mais feliz. Vamos lá? E aí E aí